E ai guys Tinha um platinol lá Que sorte É a Mila lá gente, já ganhou isso aqui É a Mila agora Mila no teu cu e a dila Ooooooooooo Hahahaha Vai no Genji, vai no Genji Olha na frente Olha na frente Pelo menos tem Genji em mim velho Atrás de vocês Genji não foi low Tô tocando Genji meia vida Genji low Olha o Lúcio aqui coxa Fechou Segurar os caras Entendido Eu vou derrubar esse Eles são Dogmon né Dogmon Black Menos a Mila A Mila é... Manda um bronze Uaaaaaah Mãe soltaram em mim velho Meu Deus Genji tá low velho Eu mesmo Mano Fui solado pelo Lúcio praticamente Foi 3 por um lado E veio 2 por outro Eu fiquei sozinho pelo Lúcio Vai Lúcio Pua não entregou Bate se arrombado 1 de vida NOOOOO Foda Nossa tô lagado Vaze 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 Vazou vazou Winston 1 Winston 1 Morreu Agordam imagen Gordem em mim Guardem min Im Daite Vaze vaze v lens 3 cnm 2 örne Venden wearing barrels Bangi low Gostou de vida targeting A porra dá três segundos! Ai que puto! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Ah não, deu mais não! Ah não! Deu mais não! A porra aí! Ô, ô, ô! Galera, vocês tem que decidir quem que vai me proteger, velho! Eu tô te protegendo! Quando dá não! Quando dá! Mas nem perto, velho! Quando você te grita, três aqui, eu vou atrás de tu! Agora tu só grita quando tá morto, puto! Não, senhora! Não, não, não! Protegi! Tá com um live, tá com um live! Peguei, peguei, peguei! A Trissa meio unida! Ah não, eu devia! A Trissa aí! A Trissa aí! Ache, sai daí! Pode pra nerfar, noob! Tô! Tô chegando! Tô bem lá, galera! Olha o Corde de novo aqui em cima! Olha o Corde de novo! Ele aqui de novo! Vem, vem! Cortei bom, mano! Tem um nano! Cuidado, Maca! Cuidado! Então, vem, vai e qualquer um! É um game muito louva! Zolei! Zolei o gol! Ele tá sem dash! Analo! Analo! 3N6, 3N6! Ana Lolo, Ana Lolo e Lúcio Lolo. Também tô logo. Só volta. É, volta, 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 volta. Tô muito louco. Deixei em viveiro. Calma que é tua fase. Lota aí. Quanto haste? Isolei, Isolei, Isolei. Pega ele. Ó a Tracer aqui. Só dá Tracer. Nossa, eu morri. Era eu aqui. Entrou a granada. Tá bom, mano. Tracer atrás. Ah, Tracer atrás. Tracer atrás. Ó o Lúcio, Lúcio no Payload. Gage no Payload. Meia vida. Gage low. Sai, bomba. Fui mal. Tu não tem isso. Sem recall. Muito like ela. Capulou. Vai da trás. Gage voltou. Gage voltou. Gage voltou. Tô no Lando, tô no Lando. Pode matar ele. Pode matar ele. Tô no Lando nele. Vem. 4 ir Jake voltou. Se trocou. Pecou. Port não, é o lúcio do bagulho. Ele é o souho velho. Ele é o rei, mas eu acho que também manja da calma. Manja, vamo que calma do migra do time que é sucesso, galera. Por que você não perguntar pra gente ao invés de perguntar anual? Caralho, o Infrosa é fudido, mano. Eu... Ah, ele é legal. Os adversários atacarão em 30 segundos. Quem, velho? Fica falando o quê? O Arct. O nosso Arct? Não, o nosso Arct é um vídeo. O dos caras não é Arf, não? Dos caras é Arf. Véi, mesmo a bosta, véi. Arct tem um T ali no final. É, então você é o do Rui Linguera. É, o nosso é Arct. Ô Drago, eu fico esperto, eu vim aqui mesmo. Beleza. Tô aqui atrás. Agora grita quando você tiver aí, passar por baixo ou não ver. Diga, ó, tá aqui! Um voo, mas avisa que não tá morto, não. Sem dash, sem dash. Triste, triste, triste. Ah, Diva, 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 Diva. A Diva morreu, a Diva morreu. A Diva morreu, a Diva morreu. Toma até ela. Na cara, tem alguém? Não. Ah, não, 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 não. Cadê tudo? Cadê tudo? Cadê tudo? Ó, macaco atrás de vocês meia vida, velho. Tô fugindo. Kenji meia vida. Kenji long. Ah, saiu um de vida. Oh shoot! Preciso de recar. Cadê será? Ó, macaco. Não, 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 não. Só por isso, galera. Tô fugindo. Ah, errei. Ah, eu vou te desligar pra você. Falou. Falou. Tá, louco. Forroda. Sem dash. Calma que tem 3 minutos em aí. Não, macrece, 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 macrece. Não, macrece, macrece, macrece. É melhor que eu tá, velho. Tá protegendo ainda. Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Estou pronto. Só tá pro hold que dá merda. Fui falar. Sem nem que você sebrou a barreira, você tá. Você está energizado. Boa. Ah, McCree no Payload. É uma cagona. Ah, McCree no Payload. Como diria o Domingueira? Domingueira. Domingueira. Oh, Winston, what? Winston, what? Winston, what? Domingueira. Valeu, Wish. Mano, juro que eu apertei shift uma vez e ele foi a segunda. Ah, esse moleque perdeu o push, velho. Você faz um pulinho pro gado no chão, o pulo sai de novo, saúde a casa. Calma, calma. Ó. Muito like aqui. Muito like o Gengo. Oh, nossa. Tudo sem cura. Você tomou? É, mas ultou. Ele veio no Mino. Mas é tu. F***. 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 Não tem manca! Pode pra nerfar, noob! Vou ter nada. Meu Deus do céu! Eu só não vou rir porque tá na TF aqui, mas... Ah, só tá na Klan. Agora! Agora! Meu Deus cara, eu vou gravar isso!